Fala pessoal, beleza? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de COD Mobile e hoje vou falar sobre a assinatura mensal do passe de batalha ou forças terrestres que já entrou no seu segundo mês, a segunda temporada com novas recompensas. Como funciona essa assinatura? Você paga um valor fixo, valor mensal, aqui no meu caso 40 reais, eu acho um pouco caro, deveria ser mais acessível, mas já vi aí, um inscrito me mandou uma imagem mostrando que o dele é 55 reais, quase 60, e também outras pessoas falaram que é um pouco mais barato ali em torno de 20, 25, se eu não me engano, tá? Seria um valor bem acessível, porque aqui você recebe assinando o passe de batalha Premium, tá? É o Premium, não o Place, o passe de batalha Premium, mais algumas recompensas exclusivas. No segundo mês, veio essa rastreadora urbana, o rastreador urbano, que era exclusiva do COD Mobile chinês. No primeiro mês, veio a personagem Arraia, que infelizmente nem todos vão ter acesso, porque ainda não foi disponibilizado para todos essa opção, tá? Não tem ainda, somente algumas pessoas foram escolhidas aí, selecionadas. a minha conta, essa conta aqui, é lá da época do Beto, uma conta antiga, e eu consegui aí, né, receber essa opção. A primeira personagem foi essa aqui, ó, Arraia, tá? E nesse mês, veio a Urban Tracker. Essa opção fica aqui, ó, no passe de batalha, quando você for acessar, quem tem disponível, vai aparecer a opção. Vou clicar aqui e fazer a assinatura mensal, vai descontar aí no seu cartão, né, quem tem Apple Store ou Play Store. Aí, ó, vinha a Urban Tracker, veio essa KRM também. KRM e, vê essa mochila aqui também. Tá? Então, todo mês, desconta aí, né, o valor, o seu cartão, e você recebe o passe de batalha, e também recebe as recompensas exclusivas. Tem aqui alguns bônus, tem o bônus de XP de jogador, bônus de XP de arma, e também tem desconto em lootbox, caixas, tá? Ao abrir 10 caixas, você paga metade, 50%, e somente 3 vezes por mês, tá bom? Você tem esse bônus aí. Agora, eu vou mostrar pra vocês, ela, dentro do jogo, liberou o Alcatraz, então dá pra testar essa personagem e mostrar pra vocês. Ok? Bora lá. Essa conta aqui, eu deixei de utilizar ela e tal, porque essa conta é lá da época do beta, então as coisas são muito mais caras, eu resolvi criar outra e focar na outra, e deixar essa aqui só pra fazer alguns tipos de conteúdo. Ah, outra coisa também, observação interessante. Quando você compra o passe de batalha aqui, você assina, você recebe o passe de batalha premium, e você também recebe os CPs, ó. No meu caso aqui, eu guardei o CP do último passe, eu não gastei. Então, tá aqui, guardado. Tá? Então, se você ficar, deixar acumulando aí o CP, uma hora vai ter bastante. Você assina o passe, paga o valor mensal, recebe o passe todo mês, e não gasta o CP. Ó, no meu caso aqui, eu já recebi o CP do início, ó. Deixa eu ver aqui, se já foi aqui, ó, recebi o CP do início. Tá? Eu recebi o 150, eu não gastei nada, então eu tenho 712. Já é do outro também, que ficou acumulado, que eu não gastei. Tá? Se você deixar rolando aí, daqui a pouco tu tá com 5, 6 mil CPs aí, pode fazer alguma outra coisa, rodar uma roleta e tal, ou fazer algo do tipo. Belezinha? Você recebe o CP, sim, do passe. E não precisa comprar novamente, porque vai renovar de forma automática. Beleza? Deixa eu entrar aqui, jogar uma cá atrás. E só bora. Bora, my people! Descer aqui. Nossa, muito forte. Uma arma tomou aqui. Tem, não tem, não tem. Tem aqui. Tem aqui. Tem aqui. Tem aqui. Tem aqui. Tem aqui. Tem, não tem? Começou quente, hein, paizão? Tem muita gente pra baixo, sempre tem gente pra baixo ali, ó Ali é o foco da parada, hein Aqui é o foco, hein Tem muito labirinto ali dentro daquele troço ali na prisão É perigoso Matou aí, matou aí, teammate Mato com a tia Não tem problema Tem um cara escondido aqui Pega ele Um de naipe também Não quer me sniper aqui Vai lá Oh, fala pra tu Ah Aquilo tá, moça, machucando, hein, meu irmão Aquilo tá machucando, hein Gente na casa Pega aí, que não pegou essa... O que é que não pegou essa... Ah, meu Deus O que é isso? O que é isso? I could've been here. Supply box here. Supply box here. Pô, aquilo melhorou muito o controle de recurso. A plaquinha. A airdropa está vindo. A airdropa está vindo. A airdropa está vindo. Onde está? A airdropa. A airdropa está vindo. Estar na casa. está em casa é perigoso rapaz mochilinha lá em cima da casa e o final está aqui também aqui ó é o senhor na casinha não tem como não não consigo subir ali eu consegui só ia lá eu não subi não meu Deus cercado para caramba e aí e aí eu sou Douglas seu nome é o Douglas o aeródromo está chegando e aí a mão calma aí e 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 aí o ou agora voando eu vou subir muito time tem que terminar o cara do time que mirar o cara e airdropa e aí e aí e aí e aí o e aí 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 my friend show de bola Então é isso pessoal, se curtiram o vídeo não se esqueça de deixar o like E se inscrever no canal da Cala Força Aparente Games Até a próxima e fui Falou, muito obrigado